Bom dia, alunos. Bom, hoje vamos iniciar nossa aula com a variação linguística. Página 40. Então, vamos lá. Somos todos campeões, né? Primeiramente, nós temos aqui, então, a leitura 1. A prática de esportes é muito importante, pois proporciona benefícios para o corpo e para a mente, resultando no bem-estar das pessoas. Vocês leram esse texto em casa sobre a superação do Eduardo, uma criança que aos 6 anos de idade foi diagnosticada como transtorno do espectro autista, aos 6 anos. E aí a mãe, em busca de médicos e tratamento, acabou por conhecer o projeto Remando para a Inclusão. Então, nossas atividades são relativas a esse conteúdo. O objetivo de uma notícia é relatar e divulgar um fato recente ou que já vai acontecer. A notícia lida traz informações sobre um fato que já aconteceu ou que ainda vai acontecer? Apresenta informações sobre algo que já aconteceu. Ocorreu, né? São notícias sobre algo que ocorreu no passado. A notícia apresenta informações sobre um garoto. Qual é o nome dele? Eduardo Kaiser. De acordo com a notícia, o menino foi diagnosticado com um transtorno. Qual é o nome desse transtorno? Autismo. A época da publicação da matéria, há quanto tempo ele havia sido diagnosticado com esse transtorno? Há 6 anos. Em que ano isso ocorreu? Ocorreu em 2012. Segundo a mãe do garoto, de que forma ocorreu a iniciativa de buscar ajuda no esporte? Ocorreu por indicação do médico neuropediatra do garoto. Observe essas imagens e veja. Qual dessas imagens retrata o esporte que está auxiliando Eduardo a superar seus nítulos? É justamente letra A. Conforme é apresentado na notícia, o esporte era praticado por Eduardo. E ele faz parte de um projeto. Qual é o nome desse projeto? Remando para a inclusão. E onde essas aulas são feitas? Em um espaço cedido pelo Clube Álvares Cabral, em Vitória. Que melhoras a mãe do menino percebeu após ele começar a praticar o esporte? Ela percebeu que ele melhorou muito nos estudos, na interação com os amigos e familiares. E principalmente na conquista da perda do peso. Alunos, até a próxima aula. Tchau, tchau.